Algo que muitos empresários confundem, né, e recorrente já me veio esse tipo de dúvida, é, as pessoas entendem que inovação aberta, pra trabalhar com inovação aberta, tem que se abrir os segredos industriais da empresa. Fala um pouquinho pra nós sobre isso, um pouquinho mais. É, não, justamente, né, esse é um mito que a gente tenta esclarecer sempre que a gente aborda uma nova empresa. Quando a gente fala inovação aberta, tá muito mais ligado a esses pontos que eu coloquei na introdução, né, que você vai buscar parcerias pra além das fronteiras da empresa. Mas, em nenhum momento, é um processo que vai ser escancarado de uma forma geral. Ele é aberto justamente porque ele envolve outros parceiros. Mas, em nenhum momento, isso precisa ser algo totalmente exposto. Os cuidados que uma empresa tem nos processos de inovação interno, eles vão ser os mesmos ou até maiores quando se trata de inovação aberta. Então, todos os cuidados que, vou falar pelo Sebrae, né, nós orientamos as empresas quando elas trabalham em inovação, a gente faz o mesmo e ainda mais quando a gente fala de inovação aberta. Então, as empresas que têm o receio de envolver parceiros pra melhorar os seus processos de inovação, né, de que isso vai perder o controle sobre aquela propriedade intelectual, isso não deve ser uma preocupação. Desde que ela tome os cuidados, que ela se proteja juridicamente, de que ela seja amparada legalmente por todo esse processo, ela vai ter todas as garantias de que o desenvolvimento do que está sendo feito ali gere os resultados pra quem tem que ser gerado. E, claro, de inovação aberta, a gente está falando, obviamente, de um processo que vai ter ganho pra vários atores dentro desse processo. Então, a empresa pode ficar bastante tranquila, desenvolver inovação aberta e ter a mesma proteção que ela teria trabalhando com uma inovação totalmente fechada ou tradicional. Legal, Lucas. Eu acho que esse é um ponto importante de trazer, às vezes, pro empresário, né, porque, às vezes, como o Gustavo falou, o empresário fica muito preso a essa condição mesmo, né? Pô, vou fazer inovação, aí o cara vai descobrir a minha ideia, a minha ideia é sensacional, ela é fantástica, né? Pô, não posso vender, não vou doar o meu segredo industrial aí, né, pra alguém poder copiar, né? Se eu abrir a minha ideia, alguém vai vir, vai copiar, vai fazer a mesma coisa. Então, explica pra gente um pouquinho essa diferença que a gente tem entre inovação tradicional, que a gente costuma chamar de tradicional, e essa relação com a inovação aberta. Perfeito. Esse exemplo que você traz, né, dos empresários, às vezes, se perguntar e ter receio de que aquilo que ele vai compartilhar pode ser roubado e ele vai perder o controle sobre aquilo da cena desenvolvido, isso é natural. Eu acho até legítimo que as empresas tenham, mas fazendo um gancho que a gente estava conversando anteriormente, as melhores ideias ou os melhores projetos, né, toda a inovação com maior taxa de sucesso, posso garantir que ela sempre tem por trás uma série de pessoas e um time completo e composto, e muitas vezes mais de uma empresa. Então, os principais resultados de inovação ao longo do tempo traz uma consonância de várias iniciativas pra que aquilo realmente gere o impacto que ele tem que gerar. Então, quando a gente fala de inovação tradicional, todo o processo, desde a concepção de uma ideia ou da identificação de um problema que pode ser melhorado, passando por todas as etapas, depois a gente pode se aprofundar em cada uma delas, mas passando por todas as etapas, até chegar à última, que é a etapa de comercialização ou crescimento exponencial daquilo que foi desenvolvido, tudo aquilo é feito dentro da estrutura da empresa. Eu estou falando de recurso, estou falando de estrutura, estou falando de talentos. Todos os atores envolvidos nesse processo, ele é feito dentro da empresa. Essa é a inovação tradicional. O que tem de errado com ela? Absolutamente nada. Quais são as vantagens que a gente enxerga na inovação aberta? A performance em cada um desses pontos que eu coloquei. Uma performance de tempo, que a empresa pode ter como limitante, trabalhando só com a equipe interna. uma expansão de talentos, porque se você vai buscar parceiros fora do seu time tradicional, e a empresa, claro, primeiro ponto, ela tem que identificar os talentos internos, para depois ela perceber quais são as lacunas que existem para que ela possa buscar essas parcerias. E também a questão de estrutura e recursos. Às vezes a empresa trabalhando com uma inovação totalmente tradicional, ela vai fazer somente dos recursos internos. Mas se ela envolve uma empresa, essa empresa pode ser um fundo de investimento, pode ser um parceiro que tem uma estrutura, laboratorial, ou pode ser alguém que tem os insumos, que essa parceria vai gerar uma economia nos investimentos dos insumos. Então, cada um desses pontos, quando a empresa se permite a envolver os parceiros, ela vai ter esse processo otimizado. Tempo, recurso, talentos, alcance. Então, quando a gente olha para a inovação tradicional e contrapõe a inovação aberta, a gente não vê nada de errado na inovação tradicional, mas um monte de vantagem na inovação aberta.